Olá pessoal, o vídeo de hoje é como arrumar essas forminhas. Algumas dessas forminhas já vieram desse jeito no pacotinho, toda aberta. Não tem nem como utilizar. Eu já vi alguns vídeos por aí, pelo Facebook, pela internet, sobre isso, como arrumar as forminhas no micro-ondas. Eu resolvi testar, vamos ver como é que fica. Bom, nos vídeos que eu olhei, lá fala para colocar a forminha dentro de um copo. Esses copos de requeijão, coloca outro copo por cima e aperta um pouquinho. Encaixa direitinho e leva ao micro-ondas por 15 segundos. Levar ao micro-ondas por 15 segundos. Vamos ver se funcionou. 15 segundos no micro-ondas. Vamos tirar o copo de cima. Olha, gente. Forminha fechou. Funcionou, né? Olha a diferença. Muito boa essa dica. Agora eu vou fazer um bolo de caixinha, para mim testar, para ver se não abre. A diferença da forminha, essa amarela eu arrumei agora. As outras duas estão bem abertas. Vou arrumar elas também, para mim poder utilizar. Porque do jeito que está, não dá não. Só se for o bolinho de sopa, vai cair tudo para os lados. Arrumei todas as forminhas. Fechou tudo. Agora dá para utilizar. Só mais uma coisa. Se você for arrumar muitas forminhas, é bom trocar os copos ou deixar eles esfriarem um pouco. Porque esses copos aqui não aguentam muito tempo no micro-ondas. Ele começa a esquentar. Então é bom deixar eles esfriarem ou trocar eles. Senão eles podem acabar quebrando. Forminha novinha, não vai mais para o lixo. Prontas para ser utilizadas. Para as meninas que me perguntam, como fazer cupcake, esses bolinhos pequenos, se não tem a forma própria para fazer isso. Bom, você pode colocar as forminhas de papel em forminha para pão de mel, forminha para empadinha, para pão de queijo, qualquer coisa de metal, que a forminha fique bem firme e que ela não abra para os lados. Conforme for assando, se não for um material resistente, a forminha de papel vai se abrindo. Aí o bolinho acaba virando uma tortinha aberta, fina. Já fiz a massa. É de um bolo de caixinha. É uma marca que eu uso muito, de bolo de qualidade. Não vou falar a marca porque não estou fazendo propaganda. Aqui as forminhas na forma própria para cupcake. E aqui as forminhas de papel em uma forma para pão de mel. Agora eu vou colocar a massa de bolo nas forminhas e assar em forno baixo. Coloquei massa até a metade das forminhas. O bolo de abacaxi. Coloquei um pedacinho de abacaxi no meio da massa. Agora eu vou levar ao forno baixo até os bolinhos dourarem. Os bolinhos já foram assados. Esperar esfriar um pouquinho. Aqui estão as forminhas abertas que eu arrumei. Foram utilizadas e não foram para o lixo. Aqui é Solange Lima. Até a próxima. O que é Solange Lima é um pedacinho de abacaxi.